Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo aqui mais um vídeo de notícias do mundo do Free Fire, galera. E a notícia de hoje, galera, é como que você vai recuperar aquele carro do Speed Drift, lembra? Cara, eu confesso que eu já estava ficando super preocupado, porque eu fiz o vídeo aqui, né, pedindo pra galera ir lá, se inscrever e tal, fazer o pré-registro do Speed Drift, jogar o Speed Drift e estaria recebendo aquela skin do carro, né, mano? Mas aí eu fiquei na dúvida que até agora nada e tal, mas já saiu aí, vários canais aqui do YouTube já estão fazendo vídeo ensinando como você recuperar aquela skin, tá? Mas pra isso você precisaria ter feito o pré-registro, tá? Lá do Speed Drift, usando a sua conta de Facebook que você usa aqui no Free Fire. Se você usa, como que é o nome aqui da outra aqui, deixa eu ver aqui, se você usa a conta VK, não vai dar certo. Se você utilizou um e-mail que não fosse do Facebook, tipo um Gmail ou qualquer outro e-mail, também não vai dar certo, beleza? Só se você fez com a conta do Facebook. Eu vou pôr aqui agora, deixa eu lembrar como é que eu coloco aqui, deixa eu pôr aqui na minha tela aqui, vou pôr aqui a tela toda aqui, eu tô gravando aqui, beleza? Vamos entrar aqui, ó, o navegador, você vai entrar nesse site aqui, o link vai estar aí na descrição, que é o ffloteri.speedgarena.tw, tá? Você vai entrar nesse site, o link vai estar aí na descrição, e você vai vir aqui, ó, login, tá? Você vai clicar aqui nessa parte aqui de login, login, né? E você vai fazer login com o seu Facebook, que seja o mesmo que você utilizou lá pra fazer o pré-registro, beleza? Então eu vou fazer aqui, ó, o meu Face, clicar aqui no íconezinho do Facebook. Isso pelo computador, pelo celular, acho que deve ser a mesma coisa. Pronto, eu já fiz aqui, ó, presente, pré-registro, aí você vai aqui em loteria, beleza? Vamos clicar aqui em loteria, vá para resgatar os códigos, tá? Então ele pediu pra mim ir nesse site aqui agora, ó, tá? Esse site aqui, vamos lá, copiar, ir até, nesse site aí, fecha aqui, e esse é o código que você vai digitar. No caso, esse é o meu código, tá? O código só dá um por jogador, então não posso, posso deixar mostrando aqui que não vai ter problema nenhum, porque não vai ter com, só eu mesmo que já vou resgatar agora, né? Quando você assistir esse vídeo, eu já terei resgatado. Então é só copiar aqui o código, vou vir aqui no site, entrar com a minha conta do Facebook, a mesma conta que eu registrei o meu Free Fire lá, meu NINIC, beleza? Tá aqui, ó, uma pontes, tá? Então agora aqui eu vou digitar aquele código lá, né? Então no meu caso é o SPDBRYG6H3YD, esse é o meu código. Confirmar, esse código já foi resgatado. Inválido já foi, ué, por que que tá dando isso? Não entendi essa não, SPDBRYG6H3YD. Vamos ver aqui, por que que tá dando esse problema? Vamos pôr tudo maiúsculo, SPD. Aí aqui você vai digitar o código, né? É, que você pegou lá. No meu caso é SPDBRYG6. Aí agora aqui vem o último restante. Tudo maiúsculo, 3YD. Confirmar. Parabéns, você acaba de ganhar luz estrelar. A recompensa será enviada em sua conta em 24 horas, beleza? Então depois que você digitou aqui e recuperou o código e deu a mensagem de parabéns, você vai voltar lá no seu Free Fire, tá? Deixa eu voltar pra cá. Deixa eu pôr aqui uma cena aqui de volta, pronto. E agora você vai fazer login aqui, tá? No seu Free Fire com o mesmo Facebook que você usou, né? Pra registrar, pra fazer o pré-registro lá do SPDDRIFT, pra que você usou lá pra recuperar. Ele vai cair aqui, mano, na sua caixa de e-mail, tá? Ele vai cair aqui, tá? No meu ainda não caiu. Eu acho que já, ó. Tá lá o envelopezinho. Mas o prazo é até em 24 horas, beleza? Então vamos fechar todos aqui esses anúncios e vamos ver se tá lá. Fecha, fecha aqui, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Recompensa. Já caiu o meu. Parabéns, você recebeu luz estrelar. Estelar. Estelar, né? Só coletar. E pimba! Tá aqui o meu carro. Olha só, mano. Deixa eu salvar aqui essa foto aqui pra fazer a tumba aqui, né? E pronto, mano. Agora equipe rápido. Equipado. Vou lá no cofre, na coleção aqui, só pra ter certeza que ele tá aqui. Beleza. Aqui, ó. Veículos. Pronto. Tá aqui, ó. Tcharam! Pronto. Olha aí, ó. O meu carro, ó. Olha só, mano. Que da hora, velho. Quando esse carro lançou a primeira vez, a gente tava... Mas peraí, esse aqui é diferente daquele, mano. Esse aqui não é o carro azul. Essa esquinha é diferente, cara. Que da hora, mano. Vamos entrar lá e vamos fazer uma partida. Vamos ver se a gente acha ela lá. E vamos em modo clássico, cara. Pra ver se acha mesmo, tá? Então vamos pegar aqui e começar. Vamos ver se a gente acha, né? Eu aconselho você quando for tentar fazer isso, cara. Caio em chip art, tá? A chip art tem bastante carro ali perto de chip... Entre chip art e cemitério. Ele grou ver hard. Eu acho que é uma coisinha. Tem bastante carro ali naquele pedaço ali. Então é bem impossível que ali você vai encontrar rapidinho um carro pra você ver e tal. Vendo os detalhes como que tá isso aqui. Beleza? E enquanto tá carregando aqui, enquanto eu vou pro lobby, já clica no gostei aí. Se não for inscrito, já se inscreve. Ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Então bora lá. E comenta aí embaixo também se você conseguiu pegar aí a nova skin ou não, beleza? Bora direto já pra partida. Galera, eu caí um pouco, o avião tá passando uma rota um pouco longe do chip art, mas eu já vou descer pra cá, ó. Eu vou cair ali naquela, naquela, naquela parte ali, ó, aqui de, aqui, ó, entre Riverside e de Mil, que aqui também tem um carro, tá? Normalmente, a maioria das vezes ali tem um carro esportivo ou um carro azul, tá? E daqui a gente pega o carro e segue pra lá, pro chip art. O bom, pelo menos pra mim aqui no caso, é que o avião passou numa rota totalmente diferente de onde eu vou cair, né? Então espero que não encontre ninguém aqui e dê tempo de eu mostrar o carro antes de tretar com alguém e possivelmente ser morto aí, né? É, por enquanto ninguém caiu aqui, não tô vendo ninguém indo pra cá. Opa, não, acho que caiu um aqui perto de mim o radar. Esse radar, ele trola, velho, às vezes. Às vezes no radar não aparece, mas o cara cai do seu lado e não aparece. Não sei se depois já aconteceu isso, mas como que acontece direto. Sem colete, mano, sem colete, sem capacete. Olha, colete, hein? Não é do que não. Opa, deixa eu trocar essa daqui. É, esse é assim que eu só preciso de mira, só. Aqui, normalmente fica um carro, não tá ali. Vamos ver o que que tem ali naquelas duas casinhas. Aqui fica o carro ali também. Não é o carro esportivo, porque o carro esportivo você consegue ver ele de longe. Ah, tem, tá ali, ó. Tem um carro esportivo ali. Vamos já ver a skin, mano. Uhul! Bora lá, bora lá. Cara, tô, 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 tô. E essa skin, cara, como eu falei naquela hora, não é aquela skin que eles deram aquela vez, mano, tá? Pronto. E atenção. Tcharam! Tcharam! Olha só, cara. Calma aí, pra ver ele certinho tem que entrar aqui no passageiro. Olha aí que top, mano. Que da hora. Vou fazer a pumba aqui já, ó. Saí aqui do ladinho aqui. Tira a arma da mão, tira a arma da mão. Ah, não viu o tempo. Calma. Olha só. Vai. Aí. Cara, aqui, ó. Aí vai ficar legal aqui mesmo. Aí. Só uma. Vamos tirar a outra aqui. Deixa eu entrar ali. Ele vai levar lá pra aquele mundo, pra ele ficar uma foto legal da mão. Olha só, mano, os detalhes dele tem que estar bonito aí. E aí vai ficar legal. Aí, ó. Da hora, hein? Esse lugar é mais bacana pra tirar a outra foto. Ai! Na praia aqui, ó. Na praia. Tem que ser um jeito que pega. Aí. Da hora. Deixa eu esconder esse meu pet aqui, véi. Porque aí ele não fica aparecendo. Caraca, mano. É lindo o carro, velho. Vixe, já vou afogar meu carro. Aí, véi. Que da hora. Tchau. Bem, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí. Comenta se você já conseguiu ou não pegar o seu carro, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Fontes. Fiquem todos com o vídeo. Tchau. E aí, já vou por aqui. E aí, já vou por aqui. E aí, já vou por aqui.